Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Anunciados mais 13 ministros que vão compor a equipe da presidenta Dilma Rousseff. Os novos ministros vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Agora é lei. Guarda compartilhada pode ser concedida mesmo sem acordo entre os pais divorciados. O programa Luz para Todos já investiu 20 bilhões de reais para levar energia a comunidades em todo o país. O Notícias da Semana começa agora. Esta semana a presidenta Dilma Rousseff anunciou os nomes de mais 13 ministros que vão tomar posse no dia 1º de janeiro. No Ministério da Ciência e Tecnologia sai Clélio Campolina Diniz e entra Aldo Rebelo. Aldo já foi ministro da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais do governo entre 2004 e 2005. Desde 2011 ocupa o cargo de ministro do esporte, onde coordenou a organização da Copa do Mundo no Brasil. E para o Ministério do Esporte, no lugar de Aldo Rebelo, entra Jorge Hilton. O baiano Jorge Hilton é formado em Ciências Sociais, é radialista e apresentador de TV. O novo ministro também é deputado federal de Minas Gerais. Na Secretaria de Aviação Civil sai Moreira Franco e entra Eliseu Padilha. Formado em Direito, Padilha já foi prefeito da cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Atualmente está no quarto mandato como deputado federal. No Ministério da Pesca e Agricultura sai Eduardo Benedito Lopes e entra Hélder Barbalho. Natural de Belém, no Pará, Hélder Barbalho é formado em Administração de Empresas e já foi vereador e prefeito de Ananendeua. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no lugar de Nery Geller, entra Cátia Abreu. A goiana Cátia Abreu é formada em Psicologia e iniciou atividade como produtora agrícola aos 25 anos. Cátia foi líder do Sindicato Rural de Gurupi e presidente da Federação de Agricultura de Tocantins. Atualmente é presidente da Confederação Nacional de Agricultura e também é senadora pelo Estado de Tocantins. No Ministério de Minas e Energia, sai Edson Lobão e entra Eduardo Braga. O paraense Eduardo Braga é formado em Engenharia Elétrica e já foi vereador, prefeito, deputado federal e governador do Amazonas. Desde 2011 é senador pelo Estado. Para o Ministério da Defesa, no lugar de Celso Amorim, entra Jacques Wagner. Jacques Wagner cursou Engenharia Civil e trabalhou na indústria petroquímica de Camassari, na Bahia. Nos anos 80, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica e foi fundador do Partido dos Trabalhadores. Deputado federal, por três mandatos, foi ministro do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Relações Institucionais do Governo do presidente Lula. Jacques Wagner também foi governador da Bahia por dois mandatos. Para a pasta de educação, sai Henrique Paim e entra Cid Gomes. O cearense Cid Gomes cursou Engenharia Civil. Já foi deputado estadual, prefeito da cidade de Sobral e, em 2006, foi eleito governador do Ceará, cargo para o qual foi reeleito em 2010. No Ministério da Cidade, sai Gilberto Occhi e entra Gilberto Kassab. Natural de São Paulo, Gilberto Kassab é formado em Engenharia Civil e em Economia. Já foi vereador, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de São Paulo, por dois mandatos. Atualmente, é o presidente nacional do PSD. Na Secretaria de Porto, sai César Borges e entra Edinho Araújo. Formado em Direito, Edinho Araújo é natural da cidade de Santa Fé do Sul, em São Paulo, de onde foi prefeito e deputado estadual. Edinho também já foi deputado federal e prefeito de São José do Rio Preto. Em 2010, foi novamente eleito deputado federal. Na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, sai Luísa Bairros e entra Nilma Lino Gomes. Formada em Pedagogia, Nilma Lino é mestra em Educação e doutora em Antropologia Social. Até 2013, foi coordenadora do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ações Afirmativas pela UFMG. E atualmente é reitora pró-têmpore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Na Controladoria Geral da União, sai Jorge Raj e entra Valdir Simão. Secretário Executivo da Casa Civil, Valdir Simão foi coordenador do Gabinete Digital da Presidência da República e presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Já no Ministério do Turismo, permanece Vinícius Lages. Natural de Maceió, Vinícius Lages é formado em Engenharia Agrônoma e mestre em Gestão Ambiental. Foi coordenador do Programa SEBRAE e representou a entidade no Conselho Empresarial da Organização Mundial de Turismo. É ministro do Turismo desde março de 2014. No tradicional café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre economia e reforma política e disse que o governo vai continuar a combater a corrupção. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu tenho de quebrar as empresas. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu vou acabar com o emprego. Não se investiga a corrupção durante anos. Se investiga a corrupção e se pune com celeridade. Porque o princípio da impunidade é demorar anos. Essa é a prática no Brasil. É demorar anos. Quando você vai punir, todo mundo esqueceu. Nós não queremos isso mais. Queremos? Não. Nós queremos celeridade, eficiência e punição. E eu não estou achando que vai demorar anos. Pelo contrário. A presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos as mudanças no Código Civil que transformam em regra a guarda compartilhada. Pela nova lei, se o casal separado ou divorciado não conseguir entrar em acordo, o juiz vai determinar, por exemplo, quanto tempo cada pai vai ficar com a criança. A lei também define multa para escolas e estabelecimentos que se negarem a dar informações sobre a criança a qualquer um dos pais e determina que a mudança de cidade ou viagem ao exterior só pode ocorrer com autorização dos dois pais. Nesta época do ano, os estoques de leite materno estão em baixa. A queda costuma ocorrer no período de dezembro a fevereiro por causa das festividades de fim de ano. Karine e Soliane acabaram de ser mães. Os filhos, a Maria Júlia e o Leandro, são prematuros. Por isso, as novas mamães precisam ficar no hospital com os bebês. E já que estão aqui, se tornaram doadoras de leite. Eu me coloco no lugar das mães que não têm, porque tem muitas que não conseguem. Aí como eu tenho, eu dou para ajudar. Acho muito importante doar leite para o bebê e para as outras crianças. A ajuda dessas mães veio em boa hora. O hospital regional de Itaguatinga, que fica a 30 minutos do centro de Brasília, onde elas estão internadas, tem um banco de leite. Esse banco de leite é considerado referência aqui no Distrito Federal. A média durante o ano é de 200 litros armazenados por mês, o suficiente para lotar seis freezers como esse. Mas durante esse mês, com a queda do número de doadoras, só é possível lotar apenas dois freezers. O resto fica assim, ó. Totalmente vazio. Muitas doadoras viajam por festas, né? Por causa de festa de Natal, de Ano Novo. As mães recebem visita e não estão normalmente, caem muito as doações. Aqui em geral a gente tem 500 mulheres novas entrando por mês para fazer doação no DF. Esse mês a gente cai por um número mais ou menos em torno de 400 mulheres. A coordenadora explica que essa situação só começa a se normalizar depois do dia 5 de janeiro. Toda mulher que esteja amamentando seu bebê e tenha excesso de leite materno, ela pode fazer doação de leite materno. O leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. Porque além de nutrir, que faz ele crescer e engordar, é um alimento que também traz nutrientes, que vai dar imunidade, que vai auxiliar na inteligência da criança. Então tudo isso serve para que essa criança que receba leite materno seja um adulto sadio no futuro. E as mães que querem doar leite materno podem ligar de graça para o telefone 08000 268877. Mais de 15 milhões de pessoas têm acesso hoje à eletricidade graças ao programa Luz para Todos. O programa que completou 11 anos leva a energia elétrica a comunidades que antes viviam no escuro. Até agora já foram investidos 20 bilhões de reais. Mais de 3 milhões de famílias da área rural que antes viviam no escuro, agora têm acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos. O equivalente a 15 milhões e 400 mil pessoas. De acordo com o último balanço do programa, que completou 11 anos. Até agora foram investidos cerca de 20 bilhões de reais no programa. Assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas e ribeirinhos estão entre os principais beneficiados. Geralmente são comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Nos últimos 4 anos, durante a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, foram feitas 538 mil ligações de energia elétrica. Cerca de 205 mil pessoas atendidas são beneficiárias do plano Brasil Sem Miséria. A maioria vive nas regiões norte e nordeste do país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, além de melhorar a qualidade de vida das famílias, a chegada da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal e o acesso das pessoas a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E quem mora em áreas rurais e ainda não tem energia elétrica em casa deve se dirigir à distribuidora local para fazer o cadastramento. As informações também estão no site do Ministério de Minas e Energia. A expansão do setor elétrico no Brasil pode ser acompanhada por qualquer cidadão. Basta entrar no site da ANEEL para ter acesso, por exemplo, a informações sobre o andamento das obras, o custo e a previsão de conclusão de novas usinas. O boletim da Agência Nacional de Energia Elétrica apresenta dados estatísticos e análises. A publicação traz informações sobre usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. O levantamento é o resultado da fiscalização da ANEEL em relação às usinas já autorizadas e aquelas que estão em fase de implantação. O relatório traz fichas individuais de informações para cada usina com a identificação do empreendimento e o cronograma de obras. É possível saber, por exemplo, o estágio em que se encontra determinada obra e qual foi a última licença emitida para o empreendimento. A publicação apresenta o cenário atual das usinas que fazem parte da expansão da oferta e faz um resumo dos resultados alcançados nos últimos 10 anos na ampliação da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. O boletim está disponível no portal da ANEEL. Preocupado com o consumo consciente em prédios públicos, o Ministério do Meio Ambiente vai receber, até o dia 27 de fevereiro, informações sobre o uso de eletricidade nesses edifícios. A ideia é identificar o perfil de gasto energético e investir em ações que economizem energia. A meta é receber informações de 300 prédios. O objetivo da ação é contribuir com a economia de até 4 milhões de megawatts hora de eletricidade nos próximos 20 anos, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para enviar o formulário e ter mais informações sobre essa chamada pública, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente. A Petrobras bateu um novo recorde de produção diária de petróleo e gás natural. A produção registrada no último dia 21 de dezembro ultrapassou 2 milhões e 280 mil barris. O volume produzido é o maior desde dezembro de 2010, quando atingiu o recorde de 2 milhões e 257 mil barris. O novo patamar histórico, segundo a Petrobras, se deve a nove sistemas de produção. Cinco deles começaram a operar em 2013. Outros quatro sistemas foram instalados este ano. No pré-sal, a produção superou o patamar de 700 mil barris diários. Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha. O recadastramento é necessário para continuar recebendo o benefício. Quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou qualquer outro benefício da Previdência Social há mais de um ano, deve fazer a comprovação de vida para continuar recebendo o benefício em dia. A chamada fé de vida deve ser feita todo ano. Mais de cerca de 32 milhões de beneficiários do INSS, em torno de um milhão, nunca fez a comprovação. O procedimento deve ser feito nos bancos que pagam os benefícios da Previdência. O segurado deve ir até a agência bancária, onde recebe o pagamento todo mês, e se apresentar na boca do caixa, levando um documento de identificação com foto. Se o banco tiver o sistema biométrico, aquele que faz a identificação pela digital, a comprovação de vida poderá ser feita pelo caixa eletrônico. Caso o beneficiário perca o prazo, que vai até 31 de dezembro, o benefício fica interrompido, até que a situação seja regularizada. Os bancos informam, por meio dos seus extratos e até na tela do caixa eletrônico, no extrato eletrônico também, que é tirado nos caixas de autoatendimento, a situação daquele beneficiário. E o próprio INSS está fazendo uma campanha também, está no ar uma campanha, incentivando as pessoas a comparecerem. Fiquei sabendo através do extrato da Previdência, né, e teve um prazo X para eu poder ir lá fazer. Eu me dirigi à agência onde eu tenho a minha conta, e fui até o caixa e lá eu renovei a minha prova de vida. Tem muita gente que usa de má fé, então a prova de vida é bom para provar mesmo que a pessoa está ali, para receber o seu benefício. E caso o beneficiário tenha algum impedimento para ir ao banco, é só pedir ajuda a um procurador cadastrado no INSS. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. A partir da segunda-feira, dia 29, as mantenedoras de universidades e faculdades particulares podem apresentar propostas para autorização de abertura de cursos de medicina. Os cursos devem ser abertos em cidades com no mínimo 70 mil habitantes e que ainda não tenham curso para formação de médicos. Para apresentar proposta, a mantenedora deve ter pelo menos uma instituição de ensino credenciada. O prazo vai até 23 de janeiro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. Com o turismo aquecido no Brasil, mais gente está buscando qualificação no setor. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo alcançou a marca de 100 mil pessoas formadas e capacitadas. A partir do ano que vem, o Pronatec Turismo vai contar com mais uma modalidade. Há pouco mais de um ano, a vida de Cristiane mudou. Antes de trabalhar nesse hotel, ela trabalhava na cozinha de um restaurante e foi demitida. Aí ela decidiu focar no curso de camareira do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo, o Pronatec Turismo. Assim que se formou, as portas se abriram. A Cristiane é apenas uma das 100 mil pessoas que já se formaram pelo Pronatec Turismo. Mas, segundo ela, essa é apenas uma etapa da nova vida profissional dela. O objetivo agora é fazer mais cursos e se aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa área. Eu quero ver se eu faço de eventos no ano que vem e recepcionista também, no ano que vem. E é para crescer mais? Para crescer mais. O Pronatec Turismo foi lançado em 2012. Hoje são mais de 180 mil pessoas matriculadas no programa, que oferece 54 cursos em 120 cidades do país. Para o ano que vem, o governo quer lançar o Plano Nacional de Qualificação do Turismo para capacitar mais profissionais, principalmente na área de gestão. A nossa intenção é, primeiro, diagnosticar o setor, estabelecer a política e cumprir determinadas metas de qualificação. Envolvendo não só a mão de obra mais direta, mais elementar, o que hoje se faz através do Pronatec, mas os níveis de gestão e até estratégicos, com o propósito de nos ajustarmos a esse novo momento do turismo no Brasil. Uma oportunidade para ampliar os estudos. Um programa leva estudantes de universidades públicas e privadas para conhecer melhor a América do Sul. É o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro. Estudar no exterior é o sonho que Elaine conseguiu realizar neste ano. Ela passou seis meses estudando em uma universidade na Argentina. A estudante, que mora em Águas Lindas de Goiás, trouxe da viagem o aprendizado de uma nova cultura e do idioma espanhol. Foi muito bom. Foi uma experiência que a gente trouxe de volta. A gente conseguiu identificar o nível, a diferença de nível que a gente tem de um lugar para outro, um país para outro. Também foi muito melhor agora quando a gente voltou, ver como a gente pode evoluir muito mais, porque a gente já tinha evoluído. Também foi muito bom conhecer o país, porque eu achei um país muito bonito. A cultura deles é muito bonita e conhecer pessoas do mundo todo. Para Ana Gabriela, o fato de passar um semestre em uma universidade no Peru trouxe uma nova visão sobre a América Latina. Antes eu tinha, acho que como a maioria das pessoas que pensam num país estrangeiro, você sempre almeja, vamos dizer assim, Europa, Estados Unidos, para fazer um intercâmbio. E quando eu fui para o Peru, foi uma experiência completamente nova. E uma experiência que eu não estava com nenhuma expectativa. Eu fiquei muito feliz pela Bolsa, mas não era um país que eu esperava grandes realizações, vamos dizer assim. E foi o completamente oposto. Eu aprendi lá muitas coisas, tanto no sentido pessoal, como no sentido de estudante. Eu aprendi muito, evolui bastante. E consegui voltar o meu olhar mais para a América Latina. Para incentivar intercâmbios de graduação entre os países membros e associados ao Mercosul, instituições públicas e privadas têm até o dia 4 de fevereiro para se inscreverem no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. Os projetos apresentados pelas universidades são analisados pelo Ministério da Educação e devem ser elaborados para o segundo semestre de 2015 e todo o ano de 2016. Entre as áreas incluídas estão Economia, Engenharia, Medicina, Arquitetura e Enfermagem. Os estudantes dos cursos selecionados podem se candidatar a um intercâmbio de um semestre em uma instituição de países membros do Mercosul, além de docentes e pesquisadores. Foi uma experiência que me abriu muitas portas e que me fez realmente enxergar o nosso continente de outra maneira, completamente diferente. Nesta época do ano, aumenta o movimento nas estradas e uma campanha alerta sobre os perigos da imprudência ao volante. Acidentes que podem destruir vidas, não só das vítimas do trânsito, mas também de toda uma família. Essa é a mensagem da campanha do Ministério dos Transportes. A ideia é conscientizar as pessoas sobre os perigos da imprudência ao volante. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas são as principais causas de acidentes nas estradas. Se não são os acidentes mais presentes nas rodovias, são aqueles responsáveis pelo maior número de mortes. A campanha que vai ser veiculada na TV, rádio, em jornais, painéis eletrônicos, além de redes sociais, também destaca o fato de que colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Quem está fora do veículo, quem está na sua residência, aquela pessoa que ficou em casa ou que vai receber a visita de algum parente, ele também é afetado por uma conduta que é irresponsável. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Na hora de viajar, muita gente procura informações sobre os voos, como os horários de chegada e partida. Em um aplicativo da Infraero, é possível consultar essas informações e também conferir dicas sobre viagens. Os aeroportos brasileiros devem receber mais de 9 milhões de pessoas durante o fim do ano, número 8,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Para facilitar a vida dessas pessoas, existem aplicativos que podem ser baixados no smartphone. O Voos Online ajuda quem está prestes a viajar a verificar a situação dos voos em 55 aeroportos e também ler o Guia do Passageiro, que reúne dicas e informações sobre viagens e o funcionamento do setor aéreo. Outro aplicativo que também tem a função de facilitar a vida dos viajantes é o Aeroperto. Com ele, é possível saber pelos smartphones as melhores opções de restaurantes e compras no raio de 20 quilômetros dos aeroportos. O aplicativo também envia alertas sobre check-in e embarque de voos. Os dois aplicativos podem ser baixados de graça pela página da Infraero na internet. Os passageiros aprovaram os aplicativos. Ajuda bastante. Às vezes você perde tempo com outras coisas e pode, enquanto você está lanchando, fazendo outra coisa, pode estar acompanhando o voo. Bom, sempre bom. Porque facilita a vida, né? Mais fácil, mais rápido. A gente fica por dentro, né? Não corre o risco de perder o voo, nada disso. Isso daí encurta muito o tempo que a gente tem que ficar procurando as coisas aqui, né? O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.